Vamos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Vamos abrir comigo, numa palavra bem conhecida, no Evangelho de São João, capítulo 15, em versículo 16, a parte A deste versículo, que fala muito comigo, e eu tenho certeza que vai falar com alguém nessa noite aqui. 15 e 16 de João, o Evangelho de João diz, Não me escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Amém! Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus! Eu me alegro muito quando eu vejo o Congresso, essa sua alegria quando está adiante, está sempre alegre, está sempre transmitindo uma coisa boa, e é assim que o crente é mesmo, meu irmão. O crente, ele não fez nada para merecer estar na casa de seu irmão. Nós não fizemos nada para ele que ele nos olhasse e visse algo de bom em nós. Mas pela sua infinita misericórdia, ele nos chamou. Ele nos chamou, ele nos tirou de um charco de lodo que não tem como sair sozinho. Não tem como. Não é, Clássia? Não tem como. O ser humano, ele perdido, ele não tem noção para onde vai. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando Jesus nos chama e entra dentro de nós um desejo de servir, de ser limpo, de ser transformado, uma alegria, com uma conta do coração, glória a Deus, e nós passamos a viver. A viver com felicidade. A viver com alegria. O crente, ele transmite uma paz. Ele precisa transmitir uma paz. O mundo procura encontrar essa paz. Ele não consegue encontrar. Porque procura nos lugares errados. Mas o Senhor Jesus chamou a mim e a você para que nós andemos em paz. Com a expectativa de que ele virá a voltar. Ele ainda vai voltar, meus irmãos. Embora muitas pessoas já não estão mais esperando Jesus. Já estão esperando um galardão aqui mesmo. Vivendo uma vida de que precisa uma glória. o homem ele tem ele precisa de uma massagem de água. Ele precisa na glória de ter um carro melhor que o outro. De ter uma casa melhor que o outro. De adquirir, de crescer, de acumular. Mas tudo vai ficar aqui. O que nós precisamos é ter, sim. Precisamos. Faz bem para a nossa vida. Agora, o que faz bem para a nossa alma é cada vez ter mais de Cristo, irmão. Cada vez ter mais de Jesus. e muitas pessoas estão invertendo essa situação. Infelizmente. 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 E tem deixado de buscar as coisas, de sentir. Irmãos, não tem nada, nada que eu tenha experimentado antes de Cristo que me enchesse como Cristo me encheu. Nada. Nada. droga, pipida, prostituição, cigarro, tudo que os irmãos possam imaginar que eu andei no satanismo e na bruxaria eu não conseguia encher o vazio da minha alma. Mas quando Jesus me chamou, irmãos, eu não conhecia Jesus. eu não conhecia 27 de julho de 1994 eu aceitei Jesus. Aleluia. No desafio jovem, perdido, pensa no rapaz estragado. A minha calça que eu vestia não tinha numeração de adulto, era a última juvenil que eu usava. Não tinha como ser as veias que passam nas mãos da gente é que os irmãos conseguem avistar as veias aqui, uma protuberância, principalmente os homens que tem uma veia mais saltada aqui. Essas veias eu tinha na minha barriga, na pele da minha barriga, eu conseguia ver o sangue passando pelas veias do meu corpo passando de tão magro que eu andava e cada vez me lamiando mais. cada vez me infunerando mais, cada vez entrando mais no buraco. E quando eu num quarto sozinho e sem mais solução eu abri a porta de um armário e lá estava uma das minhas armas que eu tinha, eu tinha duas armas comigo, sempre. E eu passei a mão naquela arma e quando eu peguei ela na mão eu disse eu vou tirar minha vida agora, carregar a arma. uma voz disse bem alta para mim, para, não faz isso que tem solução para ti. Eu joguei aquela arma de volta e comecei a procurar quem estava falando comigo, eu não encontrei ninguém, eu saí daquela casa correndo estrada fora, lá na praia da Gaivota, fui bater na cidade de Sombrio, chegando lá em Sombrio eu parei numa loja de um cliente meu e andava para lá e para cá para lá e para cá para lá e para cá entrava e saía ele disse esse cara está com problema ele chegou e disse sítio o que é que eu vou me matar vou tirar minha vida hoje não vou não, espera aí rapaz será que tem um lugar para me recuperar eu uso droga eu não aguento mais eu vou me matar ele disse não, espera aí que eu conheço um lugar para ti eu não sei como é que é mas eu sempre passo lá na frente ele vendia cigarro agora eu sempre passo na frente de uma clínica lá na praia do torneiro quando eu vou vender cigarro e lá está sempre cheio de rapaz lá está escrito os negócios de libertar e drogas matam Jesus salvo não sei o que é isso mas tu quer experimentar ela diga eu quero eu quero eu quero aleluia e no outro dia ele me levou e ali eu aceitei Jesus irmãos duas carteiras de cigarro por dia um litro de uísque imagina o que que dá no corpo quando tu corta isso de repente tira isso do corpo isso dá tremor isso dá tremor isso dá de tudo eu cansei de cheirar 5 gramas de cocaína numa noite só sozinho de perder cartilagem do nariz cair inteira de manhã e eu não tenho nenhuma sequela pra honra e glória de Jesus na primeira noite meus irmãos eu não senti mais desejo de álcool eu não senti mais desejo de cigarro nunca mais na minha vida pra honra e glória de Jesus então eu sei meus irmãos o que que é na entrava eu não quero nunca mais na minha vida não sou melhor que nenhum dos irmãos aqui nessa noite mas eu sei da onde eu vim mas eu também sei pra onde eu quero ir eu sei pra onde eu vou e eu quero estar com Cristo em cima de nós quando ele voltar quando ele voltar e eu quero estar contigo também pra honra e glória de Jesus aleluia aleluia aleluia